Música Despartiu o CW, acompanha até o final pra ver a novidade da casinha com a gente, tá bom? Vamos seguir no trânsito de São Paulo Calor e trânsito Isso aí Bora, aí parou já Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí É a mesma coisa Então pra abrir Vocês sabem aqui? Sim Desarmar É bom dobrar daqui a gente que tava também Por que? Porque senão Esse folha as vezes ele entra pra dentro Quando você faz isso daqui Ele morde aqui Morde mesmo Entendeu? Então você tem que sempre estar atento a isso E aí fazer isso aqui A gente tá 100% Aqui ó E aí E aí Tem cuidado pra ficar certinho Esse aqui que tem que estar junto Tem que estar junto sim Mas se quiser jogar tem que pegar os dois Mas eles Ou a O que acontece Essa parte elétrica Ela vai mudar daqui um mês mais ou menos Mas essa peça aqui ainda é Porque ainda não tem o sistema novo ainda O sistema novo não vai precisar fazer ligação nenhuma Tá? Mas esse aqui ainda precisa Então o que acontece? Tudo tá etiquetado Tá vendo? Entiquetinha tudo Então aqui diz ó Tomada externa 110,120 Tomada interna 110,120 E extensão de entrada 110,120 Então o que acontece? Volta elétrica ele vai Descascar aqui Conectar esse cabo aqui Tá Você vai ver com a sua extensão Do camping Tá A sua extensão do camping Vai conectar aqui ó Isso aqui Tá Segunda Então esse fio aqui É o fio de alimentação Ele que vai fazer a energia Entrar pra dentro da sua barraca Por qual deles? Por aqui ó Por aqui ó E esse fio aqui Vai se conectar com esses dois Com os dois É Só que tem um disjuntor Tá vendo? Aham Esse fio aqui que você tá vendo ó É da tomada Essa daqui ó Essa é a tomada externa Então quando você conectar Vindo do camping Quando você tiver aqui embaixo Queria usar uma tomada Você vai usar essa Tá Se tem alguma coisa pra ligar Você vai ligar aqui nessa Certo Entendeu? A extensão tá vindo nesse Tá vindo nesse Esse aqui é só pra entrada Tá aqui A parte tá figurada aqui Isso Vai tá aqui dentro ó Tá Vai tá preso aqui assim ó Só dentro né Só vai tirar essa pontinha aqui Conectar na extensão do camping E aí quando você tiver aqui embaixo Você vai usar essa aqui Tá Então tem dois fios ó Um fio ó Um fio é lá de dentro Da tomada fêmea lá de dentro Tá E esse fio é dessa tomada fêmea aqui de fora Então tem Esse fio vai alimentar esse Certo? Certo Só que você vê Pera só um pouquinho Você vê que tem dois fios aqui cada um Aham Então a gente fala fase É duas fases Então uma fase por exemplo Tem o fio azul e marrom Se você escolher o azul por exemplo O marrom tá do fundo É Então se você escolher o azul Você vai conectar todos os azuis juntos Tá E os marrons Tipo dois desse marrom Ele vai jogar desse lado do juntor E esse marrom aqui do outro lado Quando ele for fazer a tomada fêmea Fala pra ele só aumentar esse fio aqui O suficiente pra poder chegar até ali Tá bom E depois você enrola e deixa ele aqui dentro também É Tem problema nenhum Tá Tá Então é a mesma ideia do outro Só que em vez de ser aquele Tomara ser de dez vezes vinte É duas vezes vinte Esse fio vai alimentar esses três fios também Aí liga os três juntos A mesma coisa A mesma coisa Só que uma fase passando pelo juntor E a outra direto É que nem eu falei Tem que ser essa frase Tá Mas no manual tá escrito Bom dia E aí Liga todos eles Uma fase passando pelo juntor E a outra direto A única diferença aqui ó É Aqui ó Esse Esse juntor é por causa de Curto É Só pra poder segurar Tá LED externo Que é esse aqui ó Certo Tá aqui Ligar interruptor Que é esse aqui ó Ah tá Esse interruptor tá aí E passar por aqui É Todos eles vão estar conectados aqui E pelo juntor Só que esse específico do ligar interruptor Ele também tem que ligar o fio antes de ligar direto aqui Tá Tem que ligar no interruptor Tá Só isso E aí fala pra ele fazer ligação Se algum dos leds não ligar É porque o fio tá invertido Aí fala pra ele só desinverter Porque o led não queima Uhum Aí é só desinverter aqui Tá Funciona Fecha Eu tenho um velho pronto Pode soltar ele Isso Agora puxa o elástico aqui e solta na frente Isso Pode deixar descer Vai pra fora um pouco Pra não pegar no carro A mesma coisa aqui no lado Vou deixar ele pro lado de fora Puxa isso aqui Puxa o destino Do outro lado da mesma coisa É mais rápido que arrumar a câmera. Ó, praça em. Isso. Aí já dá aí, já puxa pra fora. Já vira o corpo. Isso. Aí vai por fora mesmo, por lá. Puxa com a mão direita aqui ó. Puxa aqui a parte. Puxa pra fora. Aí já pega o elástico ó. Pega os dois montes. Passa por aqui por cima. E chega até aqui ó. E o outro lado é a mesma coisa. Aqui é só dar uma... Aqui na roda. Ah, e na roda, desculpa. Ah, acho que ele colocou aqui né. Vou colocar aqui. Parece que ele ficou na roda do lado de lá. Não, aqui ó. Senão não dá... É que ele não faz muita força não. Só pra segurar. Se você não quiser por aí. Pode segurar também. Só dentro. Ah, ele não deu. Tem? Assim. Aí... Aí, você viu que você colocou aqui ó. Aqui ó. Da certinha a porta né. Pra não ficar enchendo o saco isso aqui Passa aqui por trás Estica um pouquinho com a mão aqui Pra ficar folgado aqui Você não força aqui, você não força a vareta Só aqui Só pra encaixar e solta Aqui serve de varal, né? Isso aí Aí aqui A luz, mas sem vento E aqui o vento Mesma coisa desse lado Pra pôr de volta Não tem muito segredo Segura os dois lados aqui no meio Assim, ó Faz assim Prático E aqui, pode soltar aqui Se quiser, deixa pra dentro Geralmente, aquela parte E aqui se vem Líper de jaqueta Você fala crapa da privacidade Dá pra fazer por dentro Oi? Dá pra fazer por dentro Dá Dá pra ir pra esse lado também, né? Aham Tem que engatar aí os dois Certo Fica assim, né? Ah, vai pro seu lado aí Claro que... E aí, engata aí Fica sem luz também É porque se fosse só para o foco A gente tinha sentido, né? É Isso Aí durante o dia Se quiser deixar Deixar Armado Puxa Tem o velcro aqui Solta aqui Aí, desfosqueia pra soltar Aí vem a altura ideal Pôs desfosqueia de volta Não precisa apertar muito Pôs só para encostar não Aí tem a cordinha Esticador Você sabe, tá vendo como é que funciona? É, segura aqui no meio Tô ligado Mas já viu como faz? Já Puxa Agora, se você quiser o todo mais alto Aí sim Você solta aqui Faz isso Aí você fica mais alto Fica melhor pra você Às vezes, dependendo do lugar, né? Entendeu? Não Ou se não prende aí Ou se não prende aqui Tem essas duas reguladas Esforça muito pra ele O quê? O que? Vai ser Aí tu sabe como é Já tá no esquema É Só quando eu puxar É Aqui, ó Você vai prender aqui, ó Tá Nozinho normal É, aqui Aham Depois puxa Esticou O que é que eu faço? Você viu ou não? Desfosquei um pouco E aí você acha que vão pôr alguma coisa no meio É, quando você for isso daqui, ó Isso daqui, ó Isso daqui é uma coisa que eu sempre falo pra vocês É sempre legal pra poder durar mais Sempre passar um paninho seco Depois de usar Mesmo que não tenha chovido assim Porque às vezes é o orvalho da noite Alguma coisa Porque senão ele começa a criar uma camadinha branca com o tempo Tá Apesar de ser alumínio, né? Aham Pra durar mais Certo, entendeu? Tá Aí um dia você começar... Porque aí estiver a areia também Você tira E aí se um dia começar a segurar alguma coisa assim Só um pouquinho de WD Assim, só dá uma... E aí já... É o suficiente, ó Tá Aí aqui dá uma travadinha também Aí, ó Às vezes quando você vai pegar aqui, ó Ele dá uma travada, né? Aham Só gira, ó Aí ele vai Ó lá na esquina Exatamente Aqui, na esquina É Do outro lado, um pouco Aí Esse daqui, na hora de fechar Fica no meio, que assim, ó Aí começa a fazer Sentido pra dentro, né? Uhum Dá um ao contrário Dá uma água que boa, né? E aí você vai colocando a mão aqui, ó Porque esse porinho lateral Precisa ficar rente Não pode ficar saindo muito pra lá Nem pra cá Porque isso vai influenciar Antes de fechar a barraca Quer fazer? É Porque eu não vou estar lá Hahaha Se tiver uma árvore próximo também Você pode puxar o esticador pra árvore Não precisa nem entrar e usar o pezinho O que eu faço muito Quando eu tô com o pezinho Eu deixo um mais baixo O outro mais alto Tá Foi escorreada? Exatamente Aí não precisa ficar... Coloca alguma coisa no meio Não precisa Aí eu sempre deixo um mais baixo que o outro Porque aí você deixa um lado que você entra mais Que você vai entrar da esquerda pra direita É E a altura de lá fica alta igual Parece com a água É Agora se não tiver chovendo Se tiver sol algum dia Se vocês quiserem o espaço inteiro Você levanta Hum É tão difícil levantar, né? É rápido Não, tá sério Eu nem sou... Eu só... Bem pouquinho dentro não Eu nem sou da hora não Isso Certo? Agora eu vou desmontar um lado Aí você desmonta o outro Tá Pra você ver Então começa no sentido sempre inverso Certo A última coisa que você fez Foi prender aqui Então você começa daqui Tá Aqui Olha lá Solta daqui Solta aqui também, né? Não Solta aqui Aí eu faço o direito Prendeu aqui Prendeu aqui Aí vem aqui Por fora E logo pra cá Esse zíper também Tenta não forçar ele até o fim sempre Não forçar ele sempre É, até o fim É só... Só perto do fim Ó Aí colocou aqui ó Aí você vem de lado aqui assim ó Puxa isso pra baixo Pra... Arrumar Pra dar uma arrumadinha nessa parte de dentro também Feito isso Aí o que você vai fazer? Ó Força pra baixo Pra poder ele fazer O vento dele mesmo Ó Entendeu? E aí você vem vindo Solta esse daqui Solta esse daqui Lembra que ele fez? Colocou aqui ó Isso aqui é pra fora Que isso daqui é a trava de segurança Quando você fecha a barraca Tá Aí pega um Só Vem aqui na frente ó Esticou Vai aqui atrás Pra ele aqui ó Tá Aqui ó Que é a carretilha Tá Aqui embaixo Tá Beleza Beleza E aqui é o final Beleza Só ficou por trás Ficou por trás Beleza Isso aí Então você tem que ver aqui como se fosse um losango né Tá Um losango meio amorfo Mas é um losango Beleza E é isso aqui pra fora Tem a trava de segurança Tá Lá a mesma coisa aqui lá É É É A gente recolhe ali. O que é que você quer fazer, se o irmão quiser que eu vou sair, eu posso até intercalar, mas eu vou ter que marcar a passagem, porque eu vou ter que marcar a passagem. De lado, é o jeito mais fácil. Força ele um pouquinho para baixo, só para poder fazer o vinho. Só forçar ele um pouquinho para baixo e aí vem dobrando. Ele faz a dobra. Vai me atrapalhar ele, ó. Só o pincelacho aqui, ó. Vem na frente, ó. Vem sempre aqui na frente, ó. Por isso que eu falei de lado, vem aqui na frente, desse lado aqui. Isso. Ó, isso aqui entra aqui atrás, tá vendo? Aqui atrás, ó. Tá. Agora você busca, vai puxar para lá, ó. Isso. Puxa só um. Enrosca aqui assim. Isso. Agora é o que eu conheço. É. Agora é só essa. Essa parte que eu conheço, né? Essa aqui. Agora esse aqui é... Mesma coisa, né? Mesma coisa, né? É que agora tem um negocinho a mais. Juice Time. Ah, mais um pedaço aqui, ó, tá, ó, tipo de coco, ó, Jamie, mais um pedaço aqui, ó, ó, essa ponta também, ó, ah, eu acho que tá mais preso, é, aquele lá também, é, aqui, ó, 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 beleza, só prender aqui, ó, você entendeu por que essa parada? Aí você pode prender da mesma forma, com ela assim mesmo, puxando aqui, ó, aí ela sobe assim, né, ou subir até, aí você defende que é a forma que você acha que dá. É, aí você passa por baixo, prende aqui, ó, passa por baixo, aqui, ó, e prende aqui, Isso, isso daqui, é sobra de laxo porque tem muito carro que é muito mais alto, aí as vezes você não tem, você não consegue pegar, aí o que eu sempre faço é só isso aqui, ó, só, tá bom, pra quando ficar pendurada, não sai, não sai, não, que bom pra guardar ela tá bem, bem em cima, mas não, é, é assim, de qualquer forma, quando você fechar a barraca, isso daqui, ó, ela, ela vai cair pro lado e ficar na, na posição certa, aqui ó, aqui dá, é, é o, é o espaço pro ar sair, tá, pra quando você fecha a barraca, beleza. Vou colocar os elásticos ali dentro? Puta, acho que pode ser. É, não, esse é por fora agora, esse aqui vem sozinho, ó, solta aqui, sozinho, até aqui assim, ó, aí agora você pode puxar, ó, já tá aí. Agora ele não vem mais aqui dentro? Não. Agora é aqui, ó, o bloco separado, ó. É, porque as vezes você quer montar só como se fosse picante aí, você não precisa abrir o todo todo, né, tem que girar lá, porque não é novo, né. É, mas acho que ele fechadinho assim, dentro da alcinha também não prende, né. Ou fechadinho, ou dobradinho? Ué? Eu tenho usado só assim, ó. Ele prende também? Dá uma dobradinha até a alcinha. Você tem uma experiência? Tá, isso eu não sabia. Assim. Não corre o risco de entrar a poeira aqui. Não, 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 não. Só porque na verdade, isso daí é o seguinte, ó, é o seguinte, ó. Quando você fechar a barraca, você olha pra ele. Mesmo se tivesse aqui feita, ele abre depois. É. Porque isso daqui, na verdade, é a sobra pra poder não rasgar o tecido quando você fecha. Pra não rasgar lá dentro, né. Entendeu? Você vai começar a levantar aqui, ó, olha o que acontece aí, ó. Ó, e abre. Ah, é. Então não adianta nada. E ia soltar. É, entendeu? É, é, tá bom? É. É, é assim mesmo. Você vendo? Dobradinho aqui. Olha lá, agora, ah, como é que você colocou? Agora eu vou fazer de um jeito diferente, vai lá pra dentro. É, senão não dá, tá rápido. Tá bom. Aí pode puxar o... aí fica... Você solta ele, é, toda vez que for colocar, só podendo ficar raspando tudo aqui. Aí você faz, puxa aqui ó, deixa ele solto ó. Além dele, depois você solta. Tá bom, só não raspar aqui, senão vai comer o pano, né? Tá. Pega um pouco de ar, né? É assim mesmo, ó, deixa eu te explicar. Às vezes, a escada, ela deixa um espaço assim ó. De grava, sabe por quê? É. Que é o sistema de impacto na mão. Ah, não tem a mão dele. É. Então não estranhe. Aí a bolsa ficou ruim agora, né? Vai dar. Então, aí você tem mais um ali que fazer. E esse tá lá no ponto, ali em cima. É na frente. Sério? Aham. Viu? Beleza, amor. Esse aí. Esse aí que dá mais trabalho, na verdade, de tudo. Assim, vai ver. Bom, agora... Ah, deixa a câmera. Falta o campo que é pra lateral. É. Ó, vai subir assim ó. Você é 10, né? Só. Com a perna esquerda, com a perna direita e com a perna direita. Uma mão aqui, essa mão aqui ó. Ó. E esse funcionando? Faz assim ó. Faz assim ó. Ó. Fiz com dois lados ó. Puxa aqui. Aí. Aqui. Difícil? É, mais fácil. Bem mais fácil. Você tem um suporte. Só uma fita. Só uma fita. Só uma fita. Só uma fita. Ó. Aí aqui só. Nem faz isso, pessoal. Só pra dar uma ajeitada. Lá com a perna direita. Ainda mais quando você for a roupa de campo. Isso aí galera. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa nova barraca. E se gostou deixa o like, comenta, compartilha o vídeo. E não se esqueça, no próximo vídeo, tour especial dessa barraca de teto. Top Camp. Valeu. Tchau. Tchau.